Adivinha quem virou, como é que fala quando a pessoa faz, como é que chama? Influencer. Adivinha quem é influencer a partir... Olha aqui o meu diretor. Olha o Sander me ligando. O meu diretor, deixa eu atender ele ao vivo. Oi, Sander. Deixa eu pôr aqui. Pode falar que você tá ao vivo, vai. Bom dia, Demir. O que você quer que eu fale pra você? O meu diretor tá ligando ao vivo. Gente, quando o seu diretor te liga ao vivo, é brincadeira, viu? Ô, Sander, deixa... Tá bom, tá bom. Rapaz, a hora que terminar o jornal é pra eu e você subir no segundo andar, viu? Aumento? É. Eba. De trabalho. Adivinha quem virou influencer? O senhor vai ficar a paz. O senhor vai jogar esse óculos na parede. Adivinha? Vamos seguir, eu e você. Peraí, peraí. Eu quero falar, ó. Nesse momento eu quero falar pra todo mundo que tá... Peraí, 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 peraí. Peraí. O chefe tá me ligando. Vou atender, peraí. É ao vivo, gente. É a casa do café, tá ao vivo. Oi, chefe. Oi, Rafael. Bom dia, você tá bom? Bom dia, tudo bem? Que história é essa de seguir aí pessoas nas redes sociais? A gente tem que seguir a página da TV Alterosa Suíça do Oeste de Minas, né, Demir? Mas é fumo ao vivo. Chefe, eu já sigo. Vamos falar, então. É pra seguir a página do Facebook, do YouTube e do Instagram. Como é que é a página? Pois é, Rafael. TV Alterosa Suíça do Oeste de Minas, viu? Beijo na sua... É fumo ao vivo. Tá bom, chefe. Muito obrigado, viu? É, viu, Rafael? Isso. Pelo menos vai ter audiência no chefe, já tá bom. Ele ligou ao vivo pra gente. Agora, vamos lá. Adivinhem. Por isso que esse Brasil... Deu até um calorão quebrado. É, Rafael. Faz caras e bocas aí. Vai. Por isso que esse Brasil... Tem muita coisa errada. Hã? O cara foi preso por ter roubado bilhões, bilhões e bilhões. Ele foi liberado, já está nas ruas e ontem o Cabral, lá do Rio de Janeiro, agora ele é influencer. Tá pedindo pra seguir ele nas redes sociais. É Sérgio Cabral o nome dele, não é isso? É. Vocês acreditam no negócio desse? Eu não vou seguir, não. Vocês acreditam no negócio desse? Aí a vaca vai pro brejo com corda e tudo. É uma vergonha esse país. Olha, Rafael Silva, depois que eu vi o Cabral falando, olha, me seguem aí porque não é do jeito que falaram, fizeram, fizeram de um limão a limonada, então eu não sou o que falaram, me seguem nas redes sociais. Olha, aí Rafael perdeu o aço. Uma vergonha. Eu vou te falar uma coisa, viu, Ademir? Se bobear, se bobear, ele vai começar a fazer um negócio que se chama publi, já ouviu falar? E vai ganhar dinheiro, né? Que é quando a pessoa vende os posts, as divulgações e vai começar a ganhar dinheiro, meu amigo, eu não duvido, viu? Não, é uma vergonha. Então, brasileiros, terráqueos, prestem atenção, o homem agora é influência.